O 7º Grande Prémio de Atletismo Águas de Gaia sagrou campeões os atletas Pedro Cruz e Luís Oliveira. A partida foi assinalada por Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia, que realçou o apoio do município ao desporto. Para já temos feito esse trabalho no contexto das escolas e em parceria com as associações. Mas também não escondo que nesta altura, que começa a ser uma altura já de bom tempo, de atividade propícia ao ar livre, temos que apostar muito nesta Orla Ribeirinha e nos nossos 15 quilómetros de praia Orla Marítima, para impulsionar a atividade esportiva. Eu julgo que é preciso o desporto para todos e trazer ao desporto gente que no dia a dia não é desportista de facto. A iniciativa integrou uma corrida de 10 quilómetros e uma caminhada de 4,5 quilómetros e contou com a participação de 1.600 pessoas. Trata-se de uma prova que se impõe como uma espécie de bandeira azul, segundo referiu Silva Martins, administrador da Águas de Gaia. Esta iniciativa foi a primeira para comemorar os 10 anos da empresa. O sucesso foi tal e a interação com a sociedade civil, que repetimos, todos os anos o número de participantes é maior, não só na corrida propriamente dita, mas este ano temos à volta de mais de 300 participantes na caminhada, que envolve sobretudo famílias inteiras. E, portanto, com certeza que vamos continuar, porque isto também é uma forma, também é uma missão da empresa, interagir com a sociedade civil. Pedro Cruz e Luís Oliveira reconheceram a exigência da prova, um dos fatores que mais contribuíram para uma vitória tão gratificante. Esta prova de Gaia é conhecida por ter bastante dificuldades, nós sabemos que a cidade de Gaia não é propriamente uma cidade plana, e é preciso estar bastante preparado, tanto fisicamente como psicologicamente, para saber escolher o melhor período da corrida, para atacar e, neste caso, vencer. Dificuldades da prova tornam ainda mais gratificante a vitória. O meu melhor resultado era um quarto lugar no ano passado e este ano, felizmente, alcancei finalmente a vitória. Senti-me muito bem, apesar de estar com muita carga de treinos, mas correu muito bem. E o percurso? Um bocadinho durinho, porque tem muitas subidinhas e exige um bocado mais de força. Foram entregues troféus e prémios monetários aos três primeiros classificados, masculinos e femininos, enquanto os restantes participantes foram distinguidos com prémios de participação. Música 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 Legenda Adriana Zanotto